Música Ninguém está perdido em sua vida Existe ainda um caminho, uma saída Em meio à escuridão há uma luz Uma fonte que jorra lá na cruz É Jesus, o amigo verdadeiro A paz que o mundo inteiro jamais pode te dar É Jesus, o nome precioso O nome poderoso Por ele é só chamar Se as forças se esgotaram Na jornada E agora pensas em parar Na caminhada Se olhares pro Calvário Não vai lembrar Do que ele fez por te amar É Jesus, o amigo verdadeiro A paz que o mundo inteiro jamais pode te dar É Jesus, o nome precioso O nome poderoso Por ele é só chamar É Jesus, o amigo verdadeiro Por ele é só chamar 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 Por ele é só chamar